Música Olá companheiros internautas, aqui é o Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no Youtube Hoje com um tutorial ensinando vocês um passo a passo simples e rápido De como tornar visíveis as pastas protegidas do sistema Então vamos lá O que são as pastas protegidas do sistema? Elas são pastas que são consideradas importantes pelo Windows Para sua própria integridade, para sua própria funcionalidade Então elas são mantidas invisíveis Para que elas não possam estar sendo alteradas por utilizadores que geralmente são iniciantes Não tem muita noção do que estão realmente fazendo Então essas pastas por serem importantes elas ficam protegidas Para evitar que um utilizador iniciante esteja mexendo E as vezes prejudicando Ou editando algum conteúdo de uma pasta que é primordial para o sistema E isso pode estar vindo a gerar um conflito no Windows Então essas pastas elas são protegidas Só que tem um detalhe Vários programas utilizam certas pastas essas protegidas para manter alguns registros E aí no caso de você estar querendo excluir ele totalmente Ou as vezes até querendo editar alguma coisa nele No caso de um game que tem um log, um save ou um programa que tem alguma coisa aí Que está dentro dessa pasta protegida Você acaba sendo obrigado a entrar nela Um utilizador um pouco mais avançado Que gosta de editar alguma coisa aí na pasta E precisa dela visível Eu vou mostrar para vocês como faz para ela ficar visível Lembrando que se você não sabe para que serve isso Não tem noção do que você está fazendo Eu não recomendo que você torne ela visível Porque você pode estar excluindo acidentalmente E isso pode te gerar um problema, certo? Então dito isso, vamos lá É bem simples Você vai ter que vir no painel de controle Mas antes disso eu vou mostrar para vocês Eu vou vir aqui no meu computador Que também dá para chegar nele através do menu iniciar Aqui, computador, tá? Ou através de qualquer pasta Aqui você entra na barra lateral e vai computador No meu computador aqui vocês vão ver o disco local Vou entrar nele E vou vir aqui, só para vocês terem uma ideia Vou vir aqui na pasta usuários Nessa pasta tem o usuário público, né? E o usuário que é você Aqui pode estar com o seu nome Se você editou o nome no começo da instalação do Windows Você colocou o usuário, o seu nome aqui Tá aqui o seu nome, tá? Tipo, Márcio, Fernando, Henrique, enfim Aí você abriu aqui Aqui tem várias pastas Aqui é quase como a sua pasta É quase como a sua biblioteca, né? Tem imagens, documentos, pastas e outras coisas Inclusive a área de trabalho Aí o que acontece? Aqui tem pastas protegidas Uma delas que é a appdata Que geralmente a gente acaba tendo que entrar nela Por razões de programas ou games Que geralmente se instalam nessa pasta Ou então instalam alguma extensão Que às vezes a gente quer dar uma mexida nela lá E a gente não consegue porque Ela é protegida Essa é uma das principais Que o pessoal gosta de entrar Para editar alguma coisa É essa appdata Como você vai fazer para entrar nela? Como você vai fazer para tornar ela visível, tá? Para facilitar isso para vocês Porque tem um outro jeito, tá, pessoal? Tem um outro jeito Por exemplo Se você vier aqui no seu endereço Dá para você adicionar aqui Mais uma barra E adicionar o nome da pasta Que é appdata, certo? Dá enter e você vai entrar na pasta Estão vendo? Eu entrei nela mesmo ela tendo invisível Então dá para você entrar nela mesmo Tendo invisível, tá? Só que o que acontece? Como você vai saber o nome das pastas invisíveis Se você não conhece elas, não é? É aí que tá Eu conheço porque eu já entrei nela antes Então eu vou mostrar para vocês Contornar todas as pastas visíveis Você vai vir aqui Iniciar Vai entrar no painel de controle Então em seguida Você vai vir aqui em opções de pasta Clica em opções de pasta Para abrir essa nova tela E nela você vai vir em modo de exibição Aqui em cima, certo? Clica nele E aqui abriu essa lista aqui embaixo Que tem uma barra aqui para você rolar Rolando ela um pouco para baixo Você vai chegar aqui Nessa opção aqui que tá Pastas e arquivos ocultos Estão vendo? Aqui tem duas opções Tá marcado não mostrar arquivos Pastas ou unidades ocultas Tá marcado por default no Windows Você vai estar alterando daí Para cá Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas Certo? Então você clica aqui E aí você dá ok E a partir de agora As pastas ocultas vão estar visíveis Certo? Podem observar aqui Olha quantas pastas apareceram aqui Ambiente de impressão Ambiente de rede AppData Que foi aquela que eu mostrei para vocês Configurações locais Cookies, dados e aplicativos Menu iniciar Menu de documentos Podem ver então aqui no AppData Vou clicar nela de novo Tá aí aquela pasta que eu tinha mostrado para vocês Geralmente em Home Você acha bastante coisa Tá vendo? Aqui tem instalação de programas De games De outros aplicativos Tem bastante coisa que está aqui Elas tem dados guardados aqui Geralmente chaves E outras coisas que só quem gosta de mexer com edição Aí mesmo de aplicativos e games Vai saber utilizar Tá? Mas Está aí então Para vocês verem como funciona Deu para entender Podem observar que até no desktop Apareceu aqui arquivos ocultos DLLs e Arquivos in Aqui para você estar fazendo edição Lembrando que Se você não sabe mexer nessas coisas Não mexa Não exclua Certo? Isso é só para usuários um pouco mais avançados Então é isso pessoal Vou voltar Vou voltar do jeito que estava antes Porque eu não utilizo desse jeito Só se eu for fazer alguma edição Em alguma pasta Eu faço esse tipo de configuração Mas como Eu não vou deixar Não vou estar usando para nada Isso agora Eu vou voltar ao normal Tá? É bom deixar normal Para evitar uma possível exclusão acidental Tá? Então é isso pessoal Espero que tenha servido para alguém Que tenha sido útil esse tutorial Para você aí que não sabia Agora você está sabendo Se gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no meu canal Se possível favorite Compartilhe os vídeos também Isso vai me ajudar muito Um grande abraço para vocês Fiquem com Deus E tchau E tchau Tchau E tchau Tchau